GL Veículos Janeiro é o Liquida Mais aqui na GL Veículos, porque o seu semi novo? Tá na GL E o Aguinaldo separou pra gente grandes ofertas, pra começar muito bem o City 2011 EX automático, por quanto? 46,900 Mais um na tela, o C4 Cactus 2022, muito novo, 1,6 por quanto? Esse é imperdível, 89,900, Alex O Corolla XEI 2018, por quanto? 102,900 E pra fechar a Fiesta 2012, por quanto? Imperdível, oportunidade única, 32,900 E olha que bacana, comprou qualquer um desses semi novos, falou que viu na Mais, no Liquida Mais, ganha o que? O IPVA 2023, totalmente pago Aqui na rua, patrocínio 950 nos Campos Elíseos, porque o seu semi novo tá onde? Tá na GL